Música Prestadores de serviço da superintendência do Ibama no Acre estão há três meses sem receber. A situação está tão crítica que os servidores efetivos do órgão estão se cotizando para ajudar os terceirizados que começaram a passar necessidade em virtude da falta de pagamento. Um servidor do Ibama procurou nossa reportagem para denunciar que prestadores de serviço do órgão estariam sem receber seus salários há três meses. O primeiro agravante na denúncia é que o Ministério do Trabalho foi comunicado da situação e não intercedeu pelos trabalhadores. De acordo com o analista ambiental, o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho informou que só apuraria a denúncia se alguém comparecesse pessoalmente na sede da superintendência do trabalho. A empresa Marcos Teixeira, responsável pelo pagamento dos terceirizados do Ibama que trabalham na limpeza, tem contrato com o órgão desde 2006 e esta seria a primeira vez que os pagamentos atrasaram. Segundo os servidores do Ibama, cotas estariam sendo feitas entre eles para ajudar os trabalhadores da empresa terceirizada que estão sem receber os salários. Um conjunto de irregularidades no contrato de prestação de serviço seria a origem do problema. Segundo o superintendente substituto, desde janeiro o Ibama não repassa os valores à empresa Marcos Teixeira devido a essas irregularidades. Por medidas de precaução, a gente não fez alguns repassos para a empresa nos últimos meses por conta desses problemas no processo que é um processo desde 2006 que remonta de administrações passadas. Coincidência ou não, enquanto nossa reportagem conversava com o superintendente, chegou um fax de Brasília tratando do limite orçamentário da superintendência regional do órgão. Um sinal verde de acordo com o Diogo Selyost para que o Ibama Acre abra novo processo licitatório e regularize os pagamentos em atraso.